Ela, ela é a cavala mesmo do peitinho e do bundão Tik Tok e ela faz os irmãos da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção Ela fala que é casar comigo e eu sempre digo não Não me chama de marido, essa porra que é brutesão Não me chama de marido, essa porra que é brutesão